Giovanni chegou. Queria saber por que a reação não foi completa, Giovanni. Começou muito bem depois da sua entrada, empatou, mas não conseguiu a virada. Então, conseguimos converter a gol a jogados que fizemos, mas creio que a gente criou muito perigo para a equipe do CSA, né? Acho que se nós colocássemos essa pressão desde o começo do jogo, o resultado poderia ser diferente. Mas a gente fica feliz por somar pontos, né? O primeiro objetivo nosso, desde que o professor Felipão chegou, era sair da zona de risco. Então, a gente está conseguindo, mas é claro que a gente fica decepcionado porque nós queríamos vencer aqui dentro de casa. Valeu, obrigado, bom descanso.